É rapaziada, eu acho que o que aconteceu foi bom pra, tipo, acalmar os ânimos de toda Galera, vocês sabem que tem muita modinha agora, tipo, todo mundo tem o seu Instagram e tem o seu Instagram privado Então, galera, eu tive acesso a umas fotos do Instagram privado da Dudinha Galera, eles fizeram uma festa na casa da Dudinha E eu fiquei sabendo e ninguém me falou nada Eu não consegui ver nas fotos quem tava tudo na festa Mas eu tô chegando na casa da Dudinha agora pra ver se eles estão lá ainda pra saber o que aconteceu Daquele jeito que todo mundo gosta, né, pra gente saber como é que tá desenrolando tudo isso aí Vocês sabem que eles tudo se brigaram e agora, graças a Deus, tá todo mundo bem Não sei até que ponto, mas eu acho que tá todo mundo bem E eu tô chegando agora aqui na casa da Dudinha E vocês vão chegar junto comigo Como a Rua da Dudinha sem saída, eu já tô entrando na Rua de Ré já, galera É mais fácil pra gente se manobrar Olha lá, olha lá, olha lá, falei pra vocês? Olha lá, olha lá, olha lá Olha o Fábio O que eu acho que tá ali? Não é uma buzinada, né? Ah, você não dizia me visto? Não me convidaram pra festa, né? Bonito Tragou a festa, vai cá Bonito, bonito Oi Oi Não me convidaram pra festa, né? Nossa Quer entrar, Jorge? Até a Sarah tá aí? Meu Deus E cadê o Julinho? Ele não tá Ainda bem que não tá, né? Ah, pronto Imagina se o... Se o Yoho... Ô, Yoho O que que tu tens com outro cara, mano? Exatamente Pô, tu veio e estragou a festa Se o Julinho te pegar Ele te arrebenta essa vez O que que vocês estão fazendo? Como eu estava resenhando Vocês estão resenhando? Música Eu tava com uma ideia de nós ir pra um outro lugar, mano É tão bom ver É tão bom ver todo mundo assim Junto, né? Junto De boa, assim, sem muita treta, sabe? Uhum É tipo, eu tô muito feliz esses últimos dias Eu também Sério? A minha semana foi perfeita, mano Nossa Deu briga, não deu nada Como que não deu briga, mano? Como que não deu briga? Meu Deus O Fábio, ele esquece das coisas fácil, né? Ele tá indo pro mundo É Agora vai melhorar É Tá, vamos... Eu tava pensando... Cara, tá calor, vamos na praia Nossa, mano Você tirou a ideia da minha cabeça Não, eu tava falando pra gente na piscina do Yoho Só que lá dá muita briga É, não, na verdade tem a piscina do Yoho também Não é melhor, mano? Não, na piscina do Yoho é de acembácio Eu vou botar o meu tênis Não, a piscina... Ah, é legal Ir na praia e botar o tênis É que ninguém aqui tá com roupa de praia Eu tá com roupa de praia Eu peguei até o chão Olha aqui o meu tênis branco Porque eu tava de casa O que foi? O que que deu? Nossa Nossa O que foi isso, cara? Isso é? Isso é? Nossa senhora Meu Deus Tá, entra todo mundo aí Vamos conversar Deixa eu fechar aqui Tá Pelo amor de Deus, cara Meu Deus, cara Ó, só cuida com o meu tênis Na minha camisa aí, ó Pra não jogar tudo no chão Meu Deus, cara É que tipo Meu Deus, o que que é isso Do teu pescoço, cara? Forte, né, mano? Eu pensei que Ah, tá fraquinho Eu olhei no espelho Ô, Jorge E tá com maquiagem, tá? Tá com um pouco de maquiagem? Desse uma tampadinha De uma tampadinha Porque eu dormi na casa Chega lá O Iorra tava onde? Eu com o Chupão, Iorra Olha no pescoço da Gabi Mentira Só não deixa o Juninho ver se ele Porque o Juninho Ela tá aqui na época com o Juninho, né? Nossa A Gabi também tá com o Chupão Tá, calma Deixa eles Deixa eles se arrumarem Pô, a festa foi boa, né? Pelo jeito, né? Ontem de noite Eu bagulho Pocou, mano Meu Deus Jorge, eu tenho um babado Pra te contar muito forte Então já conta? Não, em vídeo não dá É pesado Ah, não? Conta, conta, conta Ah, meu Deus do céu Galera, eu vou tentar descobrir aqui Depois eu falo pra vocês É, tá ligado que eu tô namorando com a Duda Sim, eu sei que tá ligado Ah, é, vai dizer Que tá namorando com a Duda Sério? Ah, eu vou esquecer É que tu viu o vídeo do Jorge Não, eu vi o vídeo do Jorge Deixa o like lá Claro que eu deixei o like E o seguinte Nós tamo batendo assim, ó Sempre 8 mil likes 7 mil likes Tá muito pouco Pô, tá pouco Podia ser pelo menos um 15, né? Um 20 mil likes Um 20, ou 30 é pro cara Bom, mas a galera que tá assistindo aí é forte Então a galera vai ter que representar E deixar o like pra nós aí Pra dar animado Não tem que ser raiz, não É isso aí, é isso aí Eu parei debaixo dessa árvore aqui Nessa sombrinha aqui, ó Porque eu quero saber O que que aconteceu Nessa festa Ontem nessa festa, né? Ai, que cheiro de bumbum doce Meu iorra é muito lerdo, mano Por que que tem bumbum doce? Quem é que tem bumbum doce? Porque, Jorge, a pessoa quer ele E ele fica Não, eu não quero E aí, Serinha Vai se explicando aí Não, era eu Era minha irmã Vai, vamos falar um de cada vez agora, tá? Ah, eu falo primeiro porque eu sou mais foda que vocês aqui Tá, vai eu desomear Eu só desomeio Tá, ontem, né, Jorge? Ontem e hoje Eu no começo, só deixa eu falar uma coisa Eu no começo tava até um pouco chateado Quando eu entrei nos stories de vocês Porque vocês não sabem Eu vou até explanar agora Mas eu tô no privado de vocês, tá? Pronto, falei Tá, pronto Eu tô lá no privado de vocês E não tô como o Jorge Então, vocês fiquem espertos Eu tô sabendo das coisas Não tem como tu saber das coisas Porque? É Nós temos que aceitar você É É Não, mas É É privado Mas é só pra vocês saberem Que de alguma forma eu estou lá Depois eu provo pra vocês Quer ser mais inteligente que o professor? É Na escola que vocês estudaram Eu já fiz isso faz tempo Tá, vi, eu reprovei Ó, tá Então O que aconteceu com esse teu pescocinho? É Morcegos Do Batman Entendi Você tropeçou Você tropeçou e caiu com o pescoço na quina do muro, né? É muito amor Na quina do muro adulto É porque nós namoramos, né? Ficou de cima O que? Eu tomar banho na aliança e fica na tua casa E é tudo Você também tá assim, né? Nossa Meu, que pisado Que namoro, que espécie de namoro é essa? Ah, não dá nada É porque eu tenho medo de perder no ralo Entendi Tá, ô, senhorita Sara Foi Pô, era pra eles ficarem ontem Não, é porque nós é crente, né? Não, é que ele é bumbum doce Bumbum doce? É, bumbum doce E eu sou da igreja O que que é bumbum doce? Posso tá quem sabe? É quando a pessoa quer Tipo assim, ó A Sara quer ele e ele fica, tipo Parece que tá com medo de beijar Ai, não sei, não sei Demoraram um ano Tipo Pra dar um selinho, tipo Nossa Mentiroso Mentiroso, Ion Ô, Jorge Eu vou deixar Ionha Garcia da Silva Mas ele falou que o senhor ia dar um selinho dela Se ele fizesse uma coisa Que eu não vou nem falar aqui Ah, agora fala Eu não vou falar Ah, meu Deus do céu Olha Eu tô até com medo Eu até fiquei feliz, assim, sabe? Porque, tipo Eu tava no começo Tava triste Aí não me convidaram Mas eu fui Até bom, né? Pelo amor Não ia, Jorge Não ia, daí ele não queria nem chegar A única parte boa É que daí eu não fiquei de vela Assim, porque se os quatro ficassem Meu Deus do céu Se tu der a desculpia Que não fez pra ela não ficar de vela Tu vai, pá Eu não estava com dor dela O que é que ficou de vela? Eu sou mentira Ela O que é que ficou com quem aí? Não, não precisa explicar Não? E esse três? E o que é esse teu pescoço aí? Olha ali, ó Olha ali, ó O que é esse teu não ficasse com ninguém Esse teu pescoço aí? Bate aí, bate aí, gada É que vem uma pessoa que não pode revelar Nós é vítimas Mano, ó, é os três Só nós aqui que é de Deus Vai todo dia pra igreja É, bate Ó, viu? A gente nunca fez nada de errar Eu escolhi Eu tô achando Ó, eu tô achando que é melhor Vocês brigarem, tá? Não Não Bate aí A gente junto é top Eu e a Duda juntos Eu tô achando que é melhor vocês brigarem Cara, olha aqui Olha o teu pescoço, mano Tá roxo Eu também Eu pensei que tava Tá fraquinho, né? De boa Usei no espelho Quase me caiu Tá, seguinte Tá, beleza Então já aproveitar aqui Ô, vamos aproveitar que tá todo mundo feliz, alegre, sorridente, capuca cheia de dente O que a gente vai fazer? Monta esse negócio ali Monta E hoje eu vou te arrumar, cara Vamos na piscina? Ei, vamos na piscina? Sabe aquele barco, aquela lancha que puxa a gente assim Mentira Se tu tiver só falando, é sério? Não, não, não Não, que não é valente É que eu tô pensando Porque é o seguinte Eu vou ligar com um amigo meu Sim Que trabalha lá em Arrangeiras É Pra ver se tem aquele barco lá Eu consigo, acho que comida é de graça pra nós Eu também Porque o irmão dela trabalha lá Não, não ganha uma vida Ganha uma vida O dono lá O dono me conhece e quer que a gente vai lá Então vamos, vamos, Jorge Vamos lá, Arrangeiras, pra ver? Vamos, vamos Então, galera A gente tá indo pra praia Então vamos ver o que vai acontecer Se não der, a gente volta pra piscina do Johan Isso, pronto Segunda opção Segunda opção, Johan Com você, seu filho Muito melhor do seu cocôzinho Pronto, pronto Já vamos começar a brigar de novo Já vamos começar a brigar já Pelo menos dois cincos Eu te amo Deus, Ulrich Eu te amo Tchau 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 Tchau